Oi, oi gente! Hoje foi dia do primeiro encontro do Comitê Nacional de Enfrentamento à Transmissão da Covid-19 no Brasil, que foi criado há uma semana, envolvendo representantes de todos os poderes e que tem diálogo com os governadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi quem ouviu as demandas dos estados. E o objetivo desse comitê é unir esforços e, principalmente, agilizar a campanha de vacinação e fortalecer a assistência à saúde. O novo ministro da Saúde falou hoje, inclusive, sobre a vacinação. Agora, adultos com vírus HIV e trabalhadores da segurança também vão fazer parte do grupo prioritário para a vacinação. E essas medidas, elas visam reduzir mortalidade hospitalar, mas visam, sobretudo, através de controle epidemiológico próprio, reduzir o número de casos que pressionam o nosso sistema de saúde. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia. Os imunizantes que foram ofertados à população brasileira, eles são de duas origens, do Instituto Butantan e da Fiocruz. Bom, além dessas duas vacinas nacionais, como os senhores sabem, nós temos tratativas diretas com outras indústrias. A exemplo da Pfizer, com que o Ministério da Saúde já tem um contrato firmado e com possibilidade de expansão. Nós temos também a Janssen, vacinas outras, como a vacina da Barat-Biontech. A vacina da Barat-Biontech é a vacina indiana, que o Ministério da Saúde já contratou um aporte muito significativo e que reforçaria o nosso programa de vacinação agora nos meses de abril, de maio e de junho. Nós sabemos que, nos grandes feriados, a possibilidade de aglomerações é desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença, ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Nos siga nas nossas redes sociais para mais notícias, acompanhe o nosso site e compartilhe esse conteúdo. A gente se vê em mais um Plena Notícia.